Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula, eu vou estar mostrando para vocês a continuidade do projeto de RESTful. Não esqueça já de curtir e compartilhar esse canal e a aula, para dar aquela força para nós aí. E vou agradecer novamente ao Michael Nogueira, lembrando, assim como o Christian, que deu início a contribuição ao canal para ser feita a gravação das aulas de REST, o Michael depois continuou com a contribuição aí. Essa aqui vai ser a segunda videoaula que eu vou gravar para o Michael, não vai dar ainda para terminar toda a aula de REST, eu vou ficar devendo como que eu faço o excluir e como que eu integro o JSF com o RESTful. Então, falta ainda em torno umas 3 a 4 videoaulas que poderiam ser gravadas. Então, se você que está assistindo essa aula e quer ver o final da parte de REST, entre em contato comigo aí para ver como que você pode se tornar um doador no canal. E aí, com isso, eu gravo essas 4 videoaulas. E se você autorizar, eu disponibilizo aí para a comunidade aí. Que essa sempre foi a minha ideia, sempre difundir o conhecimento. Beleza, pessoal? Só para a gente lembrar. Na videoaula passada, nós vimos o post. Hoje, no post, eu ensinei para vocês que ele serve para incluir. Alguns podem se perguntar, não daria para usar o post para editar? Daria. Por que que daria? No caso aqui, eu usei o merge. Lembra que o merge do Hibernate, ele tanto inclui quanto ele edita. Vamos fazer esse teste só para vocês verem, para depois a gente melhorar isso. Beleza? Então, tem várias pessoas, vários tutoriais que você procurar. Elas acabam usando o próprio post para incluir e para editar. Então, no nosso caso, funciona. O nosso post, ele inclui e edita. Beleza? Ele iniciou aqui. Vamos testar, então. Só para lembrar. Eu tenho que passar aqui o modo post. Aqui no payload, eu tenho que preencher no formato REST. Eu tenho que escrever o meu objeto. Então, dois pontos. Por exemplo, vamos incluir aqui o fabricante. Deixa eu ver. Estou no C. Vamos incluir o fabricante D. Fabricante D. Acho que é isso. Só confirmar. Isso mesmo. Tá. Via post. Vou chamar o RL aqui no post. Vou marcar aqui application.json. E vou dar SAID. Beleza. Retornou o código 200. Ele retornou para mim o objeto. Vamos olhar aqui no banco. Ele incluiu. Fabricante D. O fabricante D é código 8. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui. E poderia continuar a escrita. Vírgula. Código. 2.8. Só que o 8, ele não é descrição D. O 8 é descrição E. Vamos ver se vai dar certo. Deixa aqui post. Coloca aqui a chamada ao serviço. E vou dar SEND. Aí, voltou 200. Deu certo. Vamos vir aqui no banco. E vamos olhar aqui. Fabricante E. Ah, certo. Então, sucesso. Não preciso aprender mais nada. Não. Calma aí. Na verdade, o post, ele serve para salvar as coisas. Mas, por causa desse comportamento do merge, ele acaba tendo um comportamento de incluir e edita. Tem pessoas que preferem separar isso. Então, eu vou mostrar agora um que só salva e um que só edita. Por exemplo, então, o certo para eu salvar não era ter chamado o merge aqui, e sim chamado o SAVE. SAVE não, desculpa. O SAVAR mesmo. O SAVAR, lembrando, ele só inclui. É só pegar as aulas de DAW para lembrar. Vou fazer agora o EDITAR. O EDITAR, ele vai ser muito similar ao SAVAR. Então, eu vou até copiar para ganhar um pouco de tempo. Vou vir aqui. Vai ser a mesma URL, tá, pessoal? A mesma URL. Só que como que ele vai saber se ele está salvando ou se ele está editando? No lugar de POST, você vai escrever P maiúsculo, control espaço, e vai colocar PUT. O PUT é uma outra forma de envio que é usado geralmente para edição. Então, aqui no lugar de salvar, você vai escrever EDITAR. Aí, você vai receber um JSON. Esse JSON vai ter que ter o código e a descrição do fabricante. Você cria um JSON do Google para poder converter o seu objeto, o seu JSON, para o objeto. Cria o fabricante DAW. Então, aí no lugar do salvar, em vez do MERGE, você chama o EDITAR. O EDITAR mesmo. Aí, só para ele responder, vamos colocar um JSON de saída, né? E converter o objeto para um JSON de saída. Beleza. Vamos agora testar, então. Deixa eu parar o Tomcat aqui. Vou dar um PLAY. Perceba, vai ser uma aulinha bem rapidinha. Só mais para mostrar mesmo que eu poderia ter usado o POST como INCLUIR E EDITA. Ou, se você seguir mesmo a documentação à risca, você tem que usar o PUT para editar. Então, vamos usar o POST para incluir e vamos usar o PUT para editar. Beleza? Vamos vir aqui, então. Aqui agora, então. Vamos digitar o REST. Já está digitado. Vamos deixar POST. Vou colocar aqui o FABRICANTE E. Lembrando que para incluir, eu não preciso do código. Então, vou pôr o FABRICANTE F, né? Deixa eu confirmar aqui, ó. Vou pôr o FABRICANTE F. Então, o campo, descrição, vai receber o FABRICANTE F. Marquem aqui APLICATION JSON e aperta SAID. Aí, beleza. Foi 200. Foi 200. Olha uma vantagem também. Retornou o código. Por que retornou o código e com o MERGE não estava retornando o código? É que o SAVE, sempre que ele salva, ele retorna no objeto salvo o código que ele foi incluído. Isso daí é um recurso próprio do Hibernate. Ou seja, olha, tem uma vantagem já em separar usando o SAVE no lugar do MERGE. Então, ele foi salvo como FABRICANTE F, código 9. Vamos confirmar aqui no banco, ó. FABRICANTE F, código 9. Vamos agora usar o PUT, editar. Colocar agora código 8 e FABRICANTE D aqui, ó. Então, vamos vir aqui, ó. Agora, troca para PUT. Ah, só um detalhe, ó. No log aqui, ó. Ele fez o INSERT, ó. Ele fez o INSERT, porque nós chamamos o SALVAR. Vamos agora chamar o EDITAR. Beleza, então? Então, aqui na descrição, eu quero chamar de FABRICANTE D. Onde está escrito aqui FABRICANTE, eu quero chamar de D. E aqui vai ser código 8. Então, vírgula, coloca o campo entre aspas dupla, dois pontos, código 8. Lembrando que o 8 não precisa de aspas dupla, porque ele não é um texto, é um número. Aí, você vem aqui, troca para PUT, aqui. Troca para PUT. Lembra de deixar a application JSON aqui. E dá um SEND. Aí, ó. Ele retornou já para mim, código 200, ó. FABRICANTE D retornou o objeto. Vamos ver se deu certo de verdade mesmo. Vamos vir aqui no banco, ó. Está a FABRICANTE E. Vamos dar um refresh aqui. Aí, ó. Ele trocou para a FABRICANTE D. Para ter certeza, vamos olhar o log do Hibernate. Aí, ó. Ele deu um UPDATE. Então, ele deu um UPDATE aqui, ó. Porque eu chamei o editar. Então, mostrando para vocês como é possível separar o salvar, o incluir e o editar. O salvar, lembrando que faz a inclusão com o POST. E o editar, ele faz a edição usando o PUT. Então, com isso, fica tudo bem separado dentro do nosso serviço. Bem, pessoal. Com essa videoaula, então. Então, eu fecho a contribuição do Michael, né. Então, o Michael havia feito a contribuição de uma hora de serviço. Que lembrando que é 20 minutos de videoaula. Eu até extrapolei um pouco esse tempo. Até porque na primeira videoaula eu fiquei um pouco enrolando. Falando um pouco sobre o canal. Então, eu acabei consumindo um pouco do tempo dele. Fico devendo agora para vocês a aula de excluir do REST. E como integrar o REST com o JSF. Só que lembrando que essas videoaulas eu não vou gravar. Se alguém se interessar, basta entrar em contato comigo. Fazer uma contribuição para o canal. E através dessa contribuição, eu continuo a gravação dessa parte. Então, eu vou pular 3 videoaulas que eu vou precisar para finalizar esse projeto. Que eu excluí. E 2 de integração. Eu dei uma calculada e daria 3. Vocês vão ver que eu vou pular 3 videoaulas. Quando alguém contribuir, eu volto e gravo essas 3 videoaulas. Na D+. Eu vou estar continuando a gravação das videoaulas do projeto da drogaria. Bem, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, então. Abraços. Até mais.